Esse é o videocast da Bonita de Pele e já que eu vou ter um videocast, eu vou aproveitar para entrevistar todas as minhas amigas, o que não vai ser um problema nessa internet porque as minhas amigas são icônicas. A minha convidada de hoje é artista, ela é cantora, ela é compositora, na verdade ela tem todos os talentos do mundo, até construir uma casa sustentável com as próprias mãos. Ela é a ídola de toda uma geração, ela é a mamãe do TikTok, a gente já vai entender o que significa isso. Ai gente, olha, tá difícil para mim fazer essa cabeça aqui porque ela é uma pessoa que além de tudo, ela é muito minha amiga e a gente fez até esse roteiro juntas no começo. Então assim, ela é a pessoa mais talentosa do mundo sim, ela tem fãs até no Japão, ela é especialista em se reinventar e ela é Luisa Matsushita, a Love Fox, a minha amiga maravilhosa, bem-vinda. Jana, eu acho tudo isso de você, artista, cantora, compositora, construiu já empresas com as próprias mães. Com as próprias mães. Mãe das gays na internet também. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre essa figura materna que a gente está pintando aí. Ai, Jana, você é tudo isso para mim também. Te amo. Minha cantora preferida, minha compositora preferida. Ai, eu te amo. Eu também. Estou muito feliz que você está aqui. Obrigada por me chamar. Bom, você é o nosso primeiro episódio e o tema que eu fiz é, você tem medo de mudar? Porque para mim você é a pessoa que menos tem medo de mudar, de se reinventar, de começar de novo e agora você está passando por um super processo também de mudança. Então eu já queria começar te fazendo essa pergunta. Você tem medo de mudar? Não, não tenho medo de mudar. Inclusive eu me sinto mais em casa quando estou em mudança. Segundo o Astro Léo, é um uranus que assim, ai, ela é diferentona. Ele falou assim, ela é diferentona. Esse uranus babado, sei lá onde. Mas você é diferentona, né, Luísa? Você já nasceu diferentona. Sou, é, eu sou sem Astro Léo. Amiga, você é? Eu sou. Não, e aliás ela já jogou um Astro Léo aqui, que para quem não sabe, é o nosso astrólogo. É o Léo Astro Léo, a gente vai colocar aqui na descrição também o arroba dele, né, que faz o nosso mapa astral. Tough Love. Tough Love, né, Tough Love, e que também, ele é tipo um consultor astral nosso. Tudo que acontece a gente pergunta para ele. Eu tenho que olhar para a câmera? Não, olha para a câmera, olha para mim. É que eu sou, eu olho para a câmera para falar com o público. Você que está ouvindo a gente, que não está assistindo a gente no videocast. Responde aí. Responde aí. A gente olha para a câmera. Manda sua cartinha, manda seu e-mail, participa você da audiência. Mas quando eu estou falando com a audiência, eu olho para a câmera. Você é maravilhosa. Porque eu sou ex-BJ da MTV. Por isso que todo mundo te ama, porque você olha nos nossos olhos. Olhos hidratados. Eu olho nos olhos, na derme hidratada dos seus olhos. Sim. Bom, eu preciso falar que esse episódio é apresentado pelo Enjoei, essa plataforma incrível, onde você pode vender de um tudo, onde você pode comprar de um tudo. Você pode construir o seu império vendendo suas roupas, seus móveis, seus acessórios, o que mais você quiser. E você pode encontrar tudo. Assim, eu já encontrei tudo mesmo lá no Enjoei. Estou até pensando a última coisa mais absurda que eu queria que eu encontrei. Qual que foi a sua? Eu comprei ionanas com pontos e gastei zero reais até ir no frete. O que é ionanas? É tudo, bicha. É um negócio que você faz tipo um sorvê com banana. É açúcar adicionado, né? Porque a fruta tem. E aí você passa uma banana e você faz... Comprei quando eu morava em Florianópolis. É tipo uma máquina de fazer sorvete? É assim, você... Você congela a banana, manga, goiaba, morango, a fruta que você quiser. Eu amo, porque agora ela começou a falar com a câmera. Morango. É. O que você quiser, sem caroço. Aí você passa no negócio e ele faz um tipo um... E fica cremoso. Eu queria começar falando sobre como você começou a sua carreira. Porque tem muita gente que te conhece desde que você era a Love Fox, do Cansei de Ser Sexy, do CSS, que é essa banda icônica também, que a gente já vai falar mais dela. Mas eu te conheço da época da revista Capricho, né? Porque eu não sei se todos sabem, mas Luisa Matsushita é um ícone desde a adolescência. Então me conta como que foi isso. Como que você virou um ícone enquanto você era adolescente, antes da internet, antes do Justin Bieber fazer isso, entendeu? Muito antes de Justin Bieber, querida. Pisciano também, né? Pisciano. A gente sempre joga um Justin Bieber na conversa também, né? Ele tá sempre nos nossos temas. Assim, um segundinho de Justin Bieber, porque é só isso que eu sei sobre ele. É, a única coisa que a gente sabe, o signo. Olha, a semente de tudo isso é não ter... É ser muito a esquisitona da escola, que é zoada, que ninguém quer... A galera... Foi assim, ser a esquisitona da escola bullying, né? Então, pra mim, a semente de tudo isso que eu pensei assim, eu quero sair de Campinas, eu quero encontrar as minhas gays, as pessoas que vão me entender, as minhas clubbers. Cadê a boate? Mas isso era nos anos 90. Sim. Né, vamos explicar. Era nos anos 90, você era a esquisitona da escola, moderna, já em Campinas. Em Campinas, às sete da manhã, com batom preto, olho vermelho, tipo... Não, mas era um olho mais dramático. Fazia pontos, assim, de... Fazia como se fosse pontos na boca. Bem gotiquinha, às sete da manhã, sabe? Com o uniformezinho da escola, de elanca. E de onde que vinham essas referências? Era da televisão, de revista? De onde que surgia essa pessoa? Eu fiz cultura inglesa, quando eu tinha uns 14 anos. E aí, eu roubava as The Face que tinham lá. Porque ninguém via, gente, naquela... The Face era uma revista da época. Uma revista maravilhosa, que tinha lá na biblioteca da cultura inglesa, algumas revistas inglesas. Tinha, acho que, sei lá, Mojo, não sei se Mojo é inglesa. Mas tinha The Face, que era tudo, era muito referência. Era bem a cultura de moda de rua de Londres, Alexander McQueen, uma coisa mais pesadona. E eu me identificava muito com aquilo. Eu ficava de olho na revista, eu pegava uma. Eu não pegava todas. Pegava as mais pintosas, assim, sabe? E aí, eu cresci naquilo, assim. Me inspirava muito. E acho que em videoclipe também. Garbage, a Shirley Manson, o Prodigy, amava. O Keith Flint era o homem dos meus sonhos. Que é o cara do Prodigy? O que tinha o cabelo... O moicano invertido. Sabia que ele era virginiano? Ele morreu, recentemente, ele morreu. Fiquei super... Fiquei meio passada. Mas então, ele era virginiano. A gente tinha tudo pra ser um grande casal. Meu Deus. Não, mas então você já tinha essa coisa diferentona, mas muito criativa ali, ao mesmo tempo, né? Sim, porque como as modas da época não facilitavam pra quem queria viver essa realidade de uma boate inglesa em Campinas, eu costurava meus próprios lookinhos. E aí... E eram tudo. Sim, você já viu fotos, né? Não, e foi aí que surgiu Luísa Matsushita, fashionista, né? E estilista. Acho que foi onde você começou ali a sua carreira criativa, sendo uma estilista adolescente. Sim. Né? Com certeza. Ah, eu amava o Alexandre Hershkovic, amo até hoje. Até hoje. Sim. A Fabia Bersack, mas isso foi um pouquinho depois. A Emiliane Galende, Marcelo Sommer. Que foram as pessoas que criaram a gente, né? Que tipo, se a gente tá aqui hoje, é porque eles fizeram a moda ali. Né? Porque era Morumbi Fashion. É. Morumbi Fashion. E a gente sonhava muito com isso no interior, né? Muito. Muito. E aí... É, então. Aí fazendo essas roupas, eu entrei na aula de corte e costura e de estilismo. Que era aquele desenho de croquis que você faz a mão assim, ó. Sabe? Desenho de croquis? E aí eu fazia... Eu até trabalhei numa loja de tecido muito pouquinho, desenhando look com esfuminho. Já contei essa história na internet antes, é babado. Lá em Campinas ainda. É, porque... Não sei se hoje é assim, mas você ir na loja de tecido, tem um estilista sentado numa mesa com lápis 6B, 8B e muito esfuminho. Aí ele monta um lookinho pra você levar pra costureira. Tudo. Gente, é muito antigo esse papo. Não, eu tô meio passada agora com essa realidade. Mas é o jovem que tem que aprender do TikTok, que não é tudo fácil também. Sim. Entendeu? É, é. A gente tinha que pegar a revista lá da escola pra ter referência. Roubar a revista. Eu não queria falar roubar, eu tava sendo chique. Não, é furtar, furtar. Ela roubou, mas ela devolveu em muita cultura pra vocês, galera. Amo. E aí eu comecei em rave também, Parada da Paz. Encontrei a Erika Palomini, o Felipe Venâncio. Na Parada da Paz, quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos. E aí, na época da Capricho, quando eu tinha 16, em 91... Ai, não lembro. 2000, eu mandei um portfólio pra Semana de Moda, pra André Hidalgo. Porque tinha um negócio que a Alexandra Fará escreveu na Capricho, falando assim... Se você quer ser o próximo estilista da Casa de Criadores... Eu lembro. Mande seu portfólio. Você viu essa matéria? Eu lembro. Você viu a matéria? Porque eu li a Capricho. Era o que tinha. Eu injetava a revista Capricho. Você lembra dessa matéria? Eu lembro, porque você mandou e aí... Eu não sei se eu já te falei isso. Porque você mandou e aí saiu o seu croqui depois, né? Foi a primeira vez que eu vi você na minha vida. Foi um croqui seu na Capricho. Não era um desenho assim, um croquizão, assim, um look que você tinha feito? Acho que devia ser algum dos looks que eu tinha desenhado. Que aí eu mandei meu portfólio pra lá. E eles falaram, olha, você é muito jovem, mas vem aqui estagiar no evento. Na Casa de Criadores. Porque era meio que uma promoção na Capricho, que a Alexandra Farah era editora lá. E ela tava fazendo pra Casa de Criadores. E o André Hidalgo é o criador da Casa de Criadores, né? O fundador. E aí, também é uma pessoa icônica da moda. E aí, ele viu o seu portfólio, ficou passado. Tipo, quem é ela? Muito talentosa, mas ela tem literalmente 15 anos. 16. 16 anos. Eu ia falar 12 anos. Tem 16 anos. Com cara de 12. Com cara de 12. Daí falaram, vem aqui, criança. Vem. Aí eu fui, era férias de inverno. Minha mãe, até pra fazer esse portfólio, eu faltei uma semana da escola. Minha mãe deixou. Tirei foto das minhas amigas. Fiz styling, make, beauty, face. Fiz tudo. Editei, montei, encadernei. O lookbook inteiro, né? Com cola quente, que já era uma ferramenta diária, né? Meu uso interno lá no meu quarto. Mandei. E aí, eu me mudei pra São Paulo, que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, meu lugar é aqui. Eu não posso voltar pra Campinas. Mas daí, você foi passar as férias lá, fazendo esse estágio e mudou já e, tipo, não voltou mais. Vim pra São Paulo. Porque, e aí, até quando eu morava em Campinas, todo o dinheirinho que eu ganhava, eu ia no supermercado, um supermercado de rede que tem no Brasil inteiro e comprava um enxoval, assim, uns copinhos de plástico florescente, um jogo americano, pratos. Então, já tinha um enxoval pra minha vida independente em São Paulo. Passada. E aí, eu ligava até pra saber preço de apartamento, 14 anos. Aí, minha mãe falava assim, ela atendeu o telefone um dia, ah, gostaria de falar com a Luísa, por favor? Ah, pode falar comigo. Ah, não, é que ela solicitou o preço do aluguel aqui em São Paulo. Ela precisa de garagem? A minha mãe, não, não precisa. E ela falou, ah, Luísa, 400 reais, apartamento no centro que você tava vendo o preço. Na época, eram 400 reais. Eu tô passada. Sim, já rolou. Muito estratégica, né, já. Super. E aí, já pensando assim, tá, então vai custar tanto. Daí, rolou essa oportunidade na Casa dos Criadores, você veio. E aí, você falou com sua mãe, vocês organizaram tudo pra você estudar aqui e morar aqui. Como foi? Então, a minha mãe falou assim, filha, beleza, procura um lugar pra morar em uma escola. Eu falei, tá bom. Aí, eu tava andando na Galeria Orofino, que era o reduto moderno dos anos 90, 2000. Não sei como é que tá hoje. Ainda é muito legal a Galeria Orofino, tem lojas incríveis e tem costureiras maravilhosas lá. Tudo. Ah, que bom que continua num lugar criativo. Aí, eu tava andando lá, tinha uma loja que chamava Sapos, que só vendia coisas de sapos, assim, sabe? Um negocinho de durepox. Pochete de sapo, sapos de cerâmica pra você colocar um incenso. Daí, você passou lá na Sapos. Sapos, com dois P's. E aí, eu conversando com a mulher que tava lá. Ela, eu vi você aqui essa semana, você mora aqui? Aí, eu pensei assim, gente, ela acha que eu moro em São Paulo. Aí, eu falei, não, olha, ainda não, tô procurando um lugar pra morar. Ela, assim, eu e minhas amigas e minhas irmãs, a gente tá alugando o apartamento. Quer vir com a gente? Eu falei, quero. Não acredito. Então, eu fui morar com as meninas da Sapos. E foi ótimo. Isso você nunca tinha me contado. E aí, a vizinha da gente, da gente que morava lá na Sapos, a gente... Eu vou chorar. Eram cinco meninas, um apartamento ótimo na Rua Sílvia, perto ali da Pamplona do começo. E aí, quem morava na nossa frente era simplesmente a Lu Riot, que era DJ de música de rock de menina. E eu aprendi tudo sobre as bandas de menina, Letigre, Bikini Kill, Bretmobile, L7, com a Lu Riot, que era a nossa vizinha. Então, você já chegou, já encontrou o roommate, já achou a escola, já se inseriu numa cena ali, meio da música, da moda, tudo junto. E começou a trabalhar também, né? Ah, sim, sim. Porque lá no estágio da semana, no Casa de Criadores, eu sabia nome de todo mundo, sabia quem era quem. Então, eu já chegava e falava assim, oi, Thais Louça, eu sou a Luísa, eu tô estagiando aqui. Conheço toda a sua carreira. Oi, Carla Fincato. Oi, Nananã. Sabia o nome de todo mundo. Oi, Fabio Berserk. E aí, as pessoas ficaram meio impressionadas. E eu saí dessa semana de moda com três ofertas de estágio, barra trabalho. Na época, né? Carteira assinada. Tá bom que eu ganhava 300 reais, mas o aluguel custava 180. E aí, foi isso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com a Glória Calil também. Então, eu ia pra escola, às seis da manhã. E depois, eu ia pro Caio Gob, onde eu trabalhei. E depois, eu ia pra Glória Calil, no IG, no Chique, fazer estágio, que eu desenhava croquis. Então, você fazia dois estágios? É, que na minha cabeça era trabalho, mas era estágio, né? É, tá. Eu pensava assim, não, eu não sou estagiária. Mas, gente, eu era estagiária. Não, tá tudo certo. Já começou estagiando com os maiores ali, já organizou toda a sua vinda. E aí, nisso, você ficou uns anos fazendo essa carreira na moda. Então, eu lembro muito dessa época. Eu lembro da Luísa Matsushita da Capricho. E aí, eu lembro de você ser meio que a menina da moda. Porque você saía na Capricho, você saía no site da Érica ali, como essa pessoa criativa já da moda, né? E eu ilustrava pra Capricho. Eu fazia uns estágios lá durante o dia também. Eu trabalhei um pouco até com diagramação lá. Que eu vi um Mac, um computador Mac pela primeira vez na minha vida. Eu não sabia nem mexer, que não tinha botão no mouse, sei lá. Não tinha, né? Barra de ferramenta. Era tudo diferente. Então, você já começou a fazer... Você já estava rolando, assim, na moda. E aí, veio a banda. Como que foi da moda pra banda? Você conheceu essas pessoas? Você montou a banda? Teve esse momento que... Como que aconteceu? Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Aconteceu que a gente ia, né? Na noite, todo, né? Não sei se você acaba vendo as mesmas pessoas. E nisso, já tinha o Fotolog, que eu expliquei no meu TikTok o que é, né? E aí, uma das meninas, que é a Ira, que trabalhava com a Alexandre Herschkovic, perguntou se eu não queria participar de uma banda. Eu falei, não. Aí ela falou, por quê? Como assim? Eu falei, porque eu não sei fazer nada, não sei tocar, não sei nada. Ela falou, não, mas é uma banda, porque a gente quer ter um horário pra sair do trabalho. Porque é difícil, né? Quem trabalha aqui uma hora e trabalha em São Paulo, você fica o dia inteiro no trabalho. Você precisa ter um compromisso muito bom pra sair. E aí, a minha desculpa era... Tem um ensaio com a minha banda. Eu não acredito que começou assim. Começou meio assim. Mas assim, ela te achou legal, tipo, te conhecia da balada e sabia que você era legal. E falou, quer fazer uma banda? Bem assim. É assim que começa uma banda? Eu não sabia. Então, eu só comecei uma e foi assim. Não, mas deve ser meio assim, né? A pessoa te acha legal e fala assim, pô, vamos fazer uma banda. É bem, é bem jovem. É bem jovem isso. E é bem banda isso, né? Bem assim, despretencioso, né? É, uma banda. Sim, eu acho que deve ser assim. É assim? Respondam se é assim. Não, é porque se alguém virasse pra mim e falasse assim, vamos fazer uma banda? Eu ia falar, você é maluca? Eu não tenho tempo. Que horas que eu vou fazer? Eu ia ficar super estressada. Mas e se fosse 10 anos atrás? 10 anos atrás, eu ia falar, óbvio, total. Não, 10 anos atrás não, um pouco mais, né? 15 anos atrás. 20. 20 anos atrás, literalmente. Sim. Eu ia falar, óbvio, eu sou tudo. Demorou pra eu ter uma banda. E daí, eu teria tido uma banda, que ninguém falou. Mas pra mim foi assim, não, não quero, não sei fazer nada, não quero. Ela falou, não, é só pra sair do trabalho. Quero. Objetivos reais. Quer sair na hora do trabalho? Quero. Foi isso. Amei. Eu nunca tinha te perguntado isso também. A gente sabe muitas coisas uma da outra, mas tem umas coisas meio básicas que eu acho que a gente nunca conversou. Detalhezinhos. Comecei uma banda pra ter horário pra sair do trabalho. Mas teve algum momento que você olhou e pensou assim, cara, eu criei, tipo, criei, criamos, né? Teve algum momento que você olhou e pensou e falou, cara, a gente criou uma banda muito foda e a gente vai ficar famosa no mundo inteiro. Ou você foi pega de surpresa e foi acontecendo? Sempre pega de surpresa. Eu percebi a dimensão do cansei recentemente. Quando eu fui morar lá no sul, fiquei sozinha, sem internet, no sinal... Qual que é aquele sinal mesmo, que é quando não tem sinal? Não faço a menor ideia. É um sinal que é pra baixo de 3G, que às vezes pegava lá a EDGE, no sinal EDGE, que não pegava. E aí eu comecei a reconhecer a dimensão da banda, o tamanho das coisas, pra onde a gente foi, com quem a gente interagiu. Então, é uma coisa recente pra mim. Mas você começou a reconhecer internamente, assim, tipo, repensar, ver o que você tinha vivido? Sim, internamente recente, que eu percebi isso. Mas, porque teve uma época, é que você vai vivendo aquela realidade e acaba ficando muito natural. A gente se acostumou muito rápido com as coisas, né? Coisas boas. E aí, a gente tava tocando, assim, a gente começou... O primeiro show gigante que a gente abriu foi pro Basement Jacks, num estádio. Acho que, sei lá, se era Wembley, em Londres, assim, sei lá, 10 mil pessoas. E aquilo lá virou uma coisa normal. Então, quando a gente tocava em um lugar de mil pessoas, eu achava muito pequeno. Mas não, assim, ai, pouca gente. Eu falava, ah, a gente falou, tocar num lugar pequenininho, mil pessoas. Hoje, mil pessoas, eu não quero nem estar nesse lugar, assim, sabe? E não é por causa de Covid, é porque, assim, barulho. É muita gente. Muitos perfumes diferentes ao mesmo tempo. Nossa. Cheiro de fritura ou barulho. Barulho, basicamente, já me limita ali. Mas, na época, era nada pra você. Mas é porque foi uma coisa muito gigante, né? Vocês começaram... Eu lembro disso, porque eu lembro quando vocês começaram a banda. Eu tava lá em Araraquara, sendo muito fã. E, de repente, eu lembro que vocês eram famosos no mundo inteiro. E, tipo, tudo acontecendo. E a gente meio, tipo, meu Deus, a banda que eu gostava, que eu via no MySpace, que eu via no Fotolog, e agora tá em todos os lugares. Era meio MySpace essa época, né? Era super MySpace. Era super MySpace, Fotolog. Ai, eu queria tanto poder voltar e ter você no meu Top 8. Para, eu vou chorar. Não fala isso que eu vou chorar. Eu era muito fã. Eu ainda sou. Para. Só pros jovens, é que no MySpace, era uma rede social, que você tinha seus Top 8 Friends. E era uma coisa assim. Tal pessoa me tirou do Top 8. Nossa. Tem algum equivalente a isso hoje em dia? Acho que é dar um follow. Hoje em dia, as pessoas ficam muito mal, assim, quando elas levam um follow. Ou quando descobrem que deu um follow. Soft block. Tipo assim, quando uma pessoa… Lembra quando a Courtney Love me seguiu sem querer? Ela me confundiu com outra pessoa? Com quem será? Cara, eu não sei. Eu tava viajando em São Francisco, lembra? Você lembra disso? Eu tava em São Francisco, daí eu, tipo, tava super postando… Nem tinha stories, eu tava super postando no feed. E aí, eu fui lá e comentei numa foto dela. E acho que ela entrou no meu Instagram e achou que eu era uma menina que morava em São Francisco, sei lá, ou me confundiu com alguém. E ela me seguiu durante um ano. Um ano? E ela seguia 170 pessoas. E uma delas era eu. E aí, aparecia Lady Gaga e a próxima… Porque tava por ordem alfabética e a próxima era eu. E eu ficava muito nervosa que a Courtney me seguia. E aí, nessa época, foi até difícil pro meu conteúdo. Porque tudo… Eu achava que ela ia me julgar, entendeu? E aí, eu… E eu fui viajar. Você já te contei isso? Eu não sabia. Eu sabia que ela te seguiu. Não sabia que foi por 365 dias. Não, foi mais ou menos um ano. Porque eu via toda semana se ela ainda tava seguindo. Eu tenho uma ideia. Vamos começar a interagir muito com ela? Até ela seguir a gente? É! E de novo? Vamos! Porque daí, então, teve o dia que eu descobri que ela me deu um follow. E eu fiquei muito triste. Porque passou um ano, sei lá. Ela acordou um dia e falou, quem é ela? Mas eu acho chique que ela é uma mulher que se revisa. Ela se revisou e ela falou, quem é ela? E aí, eu levei um follow. E tipo assim, pra mim, é tipo sair do seu top 8 do MySpace, entendeu? Tipo, a Courtney Love, ela me deu um follow. Se tivesse hoje, você super estaria lá. Eu estaria no seu? Óbvio, né? Aliás, você devia estar, com certeza. Porque eu tinha MySpace, eu era sua fã. Então, com certeza, você tava. Porque eu lembro de tudo do MySpace de vocês, do Instagram, de tudo. E é muito louco você falar isso. Que depois que você repensou e viu o tamanho do que era. Porque agora que você também tá se reinventando no TikTok. E a gente vai falar mais disso. Mas eu até coloquei aqui no nosso roteiro. Você me fez achar o TikTok legal. Como muitas coisas que você me fez achar legal desde sempre. Porque eu sou sua fã, desde que eu sou adolescente. E tive a sorte de ficar amiga da minha ídola. Mas nem toda ídola é legal. Você é. E aí, você é a ídola... Como você é a marca. Não, mas você é a ídola perfeita pra gente ser amiga, entendeu? Sim. Tipo, foi muita sorte mesmo. E no TikTok, você começou a fazer os vídeos. E você começou a contar histórias da sua carreira e da sua vida. Que as pessoas ficam muito passadas. Mas como eu te conheço faz muito tempo. É muito louco como pra você é tudo muito natural. Ah, daí eu tava lá nesse dia. Daí a Cristina Aguilera chegou. E daí ela falou tal coisa. Não sei o quê. E a gente fica assim... Ah! Então é muito louco essa vida que você viveu. Nesse momento da banda, né? É, e era num momento que você lia pela Rolling Stone, pela Caprich, pelo Wall, o que tinha acontecido com a gente. E agora eu fiz esse TikTok pra contar essas historinhas entre as grandes histórias. Coisas que eu lembro muito bem. Porque eu tenho uma memória... Bizarra. Bizarra. Muito boa. E eu tenho fotos. Eu tenho um arquivo muito bom. Eu coloquei isso aqui no roteiro. Além de você ter uma memória bizarra, você tem fotos. Você escreve as coisas. Você lembra de tudo, né? Tudo. Chocante. Até cicatriz que Lloyd eu tenho. Acho que é tudo... É um pacotão. Tudo tá aí. Mas nesse momento que a banda começou a rolar. Vocês começaram a ficar muito famosas. Você tava meio que recomeçando do mundo da moda, né? Tipo, se reinventando pra uma estrela internacional. E também muito jovem. Você tinha o quê? Dezenove anos? É, a banda começou tinha dezenove. E é louco, né? Três anos depois que eu me mudei pra São Paulo. É muito pouco. Foi muito rápido, né? Você já mudou muito cedo. Já aconteceu na moda muito cedo. Daí você já fez uma banda que teve um sucesso gigantesco internacional com dezenove anos. Aí você já mudou pra Londres, né? Com o quê? Vinte e um anos você tinha? Eu não lembro a idade, mas eu me mudei pra lá em 2006, 2007. Então eu tinha vinte e dois. Tinha vinte e dois. É. E aí já mudou. Como que foi pra você crescer debaixo dos holofotes? Você lidava bem com isso? Porque nessa época, é a época que a gente é mais insegura, mais doida, mais sei lá o quê. Como foi pra você isso? Ah, foi bem o ó. Porque tem coisas que hoje todo mundo sabe que é errado falar. Que você não pode falar assim de uma pessoa. Ainda mais a mídia falar. Mas tinha uns jornalistas, nem todos homens, mas sempre um homem, né? Que falava coisas horríveis sobre a gente, sobre mim, né? E era muito agressivo. Então... Mas eu cria um negócio de não ler comentários há muito tempo. Hoje, o ambiente tá mais... Tá mais leve. Então eu leio os comentários do meu TikTok que são ótimos. O do Instagram... É que no TikTok a troca é meio diferente do Insta. No Insta as pessoas mandam uma emoji linda e muito emoji. E no TikTok as pessoas dividem mesmo. Elas falam coisas, né? Elas ablam. Então... Ablam. E ablam, assim, a partir do coração. Mas eu... Ninguém lida bem com violência, assim, né, Jana? Foi bem o ó. Foi difícil, né? Porque antigamente a internet era uma terra muito sem lei. Porque ela tava começando, na verdade, né? Então... Hoje a gente fala... Ah, a internet é o ó. As pessoas falam qualquer coisa. Mas ainda tem quase uma polícia ali da própria internet. Que uma pessoa vem e fala um absurdo. A outra já vem e já defende. Já fala... Não, mas peraí. Que não sei o quê. Óbvio que ainda tem muita coisa horrível lá. Mas antes as pessoas pegavam muito pesado. E as pessoas pegavam muito pesado com vocês, né? Acho que até um pouquinho de inveja, sabia? Porque, tipo, vocês bombaram. Vocês ficaram muito famosas. E, tipo, viajaram o mundo inteiro. Moravam fora. Era uma banda internacional. E, tipo... Tá todo mundo meio na faculdade. E elas já tão lá bombando, sabe? É, mas mais forte do que essas palavras violentas... Sempre foram os nossos fãs. As nossas fãs. As nossas esquisitonas. As gayzonas. As biuzonas. Que sempre tavam lá. Sempre. Até hoje. Dando muito amor. E isso, assim... É uma coisa que eu tenho um orgulho. Porque as pessoas que gostam mesmo de cansei... São pessoas muito legais. Eu nunca conheci um Minion... Falando que foi de cansei. Não, jamais. Entendeu? É um público maravilhoso. Essas gays. Sim. Essa gente animada. É tudo na minha vida. E eu sempre quis isso. E aí, a música City Girl... Fala sobre isso. Que fala como é que é? Na, na, na. With my gay friends. Na, na, na. Não lembro agora. Mas é my gay friends. E isso sempre foi uma realidade. E eu acredito muito no poder da manifestação. Porque eu sonhava isso antes... Muito antes do cansei. E olha o cansei. Quero ser amiga dessas gays. E daí fez o cansei. Né? E... Mas você sabe que quando a gente tava fazendo esse roteiro... Porque primeiro a gente começou a fazer esse roteiro juntas. Depois a Estela Prado, nossa redatora maravilhosa, também colocou mais umas perguntas ótimas. E aí a gente tava pensando... Você falou assim... Ah, eu queria falar sobre arrependimentos. É... Como lidar com eles agora, né? Na versão mais madura. Coisas que eu deixei de fazer por insegurança. Mas assim... Será que você deixou realmente de fazer as coisas? Porque, cara... Você começa a contar. Você fez tudo. Mas você fez tudo como uma criancinha de 20 anos, né? Tem coisa que eu deixei. Tem? Tem. O quê? Então conta o arrependimento agora no arquivo confidencial. Vou contar. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. Ó... E assim... É uma insegurança muito específica que talvez você consiga me ajudar a catar, a cristalizar esse negócio pra gente passar pras jovens, pra elas não se decepcionarem tão bem. Eu tava discotecando numa festa da Jodie Harsh, que é uma drag queen inglesa, em Londres, né? E eu tava com um look. Um macacão vermelho de lamê. Lamê é aquele tecido que parece um espelho. Um laço. Que uma... Uma... Estilista que chama Nova Dando fez. Que é um laço gigante, assim, ó. Duro. Igual de presente. E um sapatinho... Também de lamê vermelho. Eu tava assim... Com um cabelo... Com um... Um rabo alto. Com um batom vermelho. Descotequei na festa. E tava lá, né? Fervendo. Quando eu saí, o Hussein Shalaya vem falar comigo. O Hussein Shalaya, aquele estilista que tem aquele desfile dos móveis. Na época, ele tava trabalhando na Puma. Mas, pra mim, ele é uma grande influência. E ele me deu o cartão dele e falou assim... Eu te achei ótimo. Eu te adorei. Você é maravilhosa. Me liga. Eu nunca liguei. Ah... Eu nunca escrevi. Vai fazer a humildona. Não, não foi isso. É que ele era uma estrela tão grande pra mim que eu falei assim... Gente, eu não sei o que que eu vou escrever pra você em Shalaya. E... E aí, Bi? E aí, Bi? E aí, Bi? Vem cá, você gosta de trance? Ai, bicho, eu me arrependo muito, muito. Porque, assim, eu não posso escrever hoje pro Hussein Shalaya. De repente, eu posso tentar mandar uma DM. Mas, assim, ele me deu o cartão dele, sabe? Isso é um grande arrependimento. Outro. Próximo. A gente tocou na Sérvia, num festival. E o Mike D, do Beast Boys, que é a banda que eu aprendi a falar inglês com Beast Boys, ele veio depois do show e falou assim... Ai, eu adoro a banda, sua banda. Me escreve, vamos fazer alguma coisa. Eu nunca escrevi. Ai, Luísa. Pelo amor também, né? Tá vendo? É o ó, é podre, é o ó. Eu perdi essas... Ah, cara, mas ao mesmo tempo você tava vivendo um puta sucesso, viajando, um dia na Coreia, outro sei lá onde. É que pra mim o que me deixa muito triste é que eu não escrevi, porque eu amava muito eles. Se fosse uma coisa meio assim, ah, tá bom, eu ia escrever. Mas é porque eu amo tanto até hoje, que eu não consigo fazer nada. É muito triste. Você tem muito isso, né? Você fica muito fanzinha, assim, toda gayzinha. Tipo assim, ah, não, não vou falar com essa pessoa. E eu falo, mano, você é a Love Fox, cara. Como assim? Ah, então, e aí outra coisa que vem desse mesmo tipo de insegurança é que é uma coisa que hoje eu não sinto mais. Mas quando eu era jovem eu sentia. Eu sentia que quando eu chegava no rolê, o rolê miava. E não miava. Mas sabe assim, ó, a gente tocou uma vez numa festa da Vivienne Westwood, que era 50 anos. Amo. Teve uma festa no barco, né, dos Sex Pistols, que tocaram num barco. Uma festa icônica que rolou da Vivienne Westwood. 50 anos depois, a Vivienne chamou o Gossip. Só que o Gossip tava ocupada. Então chamaram que eu sei de ser sexy. A gente tocou nessa festa. Só que aí, eu tava assim, ai, mas elas queriam Gossip. Será que... Eu chegava meio coitada nos lugares. E hoje eu sei, eu falo assim, bicha! Sabe? E aí a gente tava ganhando uns figurinos e eu pensava assim, ai, mas é da Anglomania, não é do Red Label. Sabe assim? Tipo, muito copo metade vazio, eu não tenho mais essa postura na vida. Meu copo tá sempre metade cheio. Eu tenho essa ótica, mas na época... Gente, como assim? Cara, mas sabe o que é muito louco? Mesmo quando você conta a história que você tá arrependida, tipo assim, a história é um pisão em todo mundo. Tipo, ai, que daí eu fui lá, a Vivienne me chamou, entendeu? Porque o Gossip não tava a poder... Tipo assim, gente, para com isso, né? Que loucura! É a Luísa Jovem, gente. É a Luísa Jovem. Não, mas é muito legal como hoje você consegue olhar pra isso e achar o máximo, sabe? E reviver isso de um jeito bom. E assim, cara, não era pra ter acontecido porque... Você não ligou lá pro cara porque você foi ligar pra outra pessoa e foi viver também várias coisas que eu te conheço. Não, eu não liguei pra ninguém, eu não falava com ninguém, eu era super sozinha. Ah, não começa. O Chuck fala assim pra mim, escreve pro Mike D, do Beast Boys. O Chuck, meu namorado, fala, escreve pro Mike D. Eu falei, B, Chuck... Ela já tá chorando. Não vou escrever agora, não. É que eu escrevi, eu só lembrei que eu era muito sozinha. Para, não! Eu te amo, como assim? A gente ia ser um fã, a gente morrendo por você. Não, mas é uma coisa de juventude, sabe? De você se isolar. E eu sempre tive isso, mas depois que eu me isolei em Garopaba durante cinco anos, eu realmente tirei isso do sistema, sabe? E tirei mesmo, assim. Mas é que me emociona porque... Ai, gente, eu sou canceriana, eu tô me segurando. Não, mas sabe que é muito louco isso? Eu tava vendo no TikTok também, a Ariana Grande fez um vídeo essa semana. Você viu? Ela falando que as pessoas ficaram falando do corpo dela, comparando o corpo dela de agora com o de antes. Ela tá falando pras pessoas não fazerem isso. Mas eu vi aquela imagem de uma pessoa tão frágil. E eu fiquei pensando, cara, é muito louco como às vezes a gente vê a pessoa pública lá, que a gente é fã, que a gente olha, ela tem que aguentar tudo, ela é foda, ela tá vivendo... E assim, é só uma pessoa vivendo as inseguranças dela também. Em momentos super difíceis, né? Às vezes na frente dos holofotes. Então é muito louco, porque você, a gente olhava e falava, ela é a Love Fox, ela é muito louca. A vida dela, ah... E assim, sim, é uma vida incrível que você sempre teve. Mas a gente nunca ia imaginar, né? Que você tava se sentindo sozinha naquele lugar. Porque a gente olha e fala, não, essa pessoa tá fazendo turnê, ela tá indo de um lugar pro outro, ela tá bombando. A gente não sabe o que tem por trás, né? É, porque o show é uma hora de 24 horas, né? E normalmente, pra fazer o show, você viaja. É todo 23 horas. Quer dizer, não 23 que a gente dorme, sei lá, né? De 8 a 10, a louca. De 6 a 8. Mas é uma hora só, é uma amostra muito pequena, né? Do que é uma vida, assim. Mas foi tudo, gente. É que foi muito divertido. E tá com as meninas foi ótimo. Porque se eu não tivesse aquelas meninas do meu lado da banda, eu ia ficar muito sozinha. Porque em São Paulo eu era meio sozinha. Mas será que eu era? Porque eu saía tanto, não lembro. Você é muito pisciana. Isso que você é, entendeu? Porque você só é sozinha quando você quer. Você é a pessoa mais amada e venerada. E que todos os seus amigos te amam, entendeu? Você sabe. Eu já sei. E eu gosto muito. Que bom que hoje você consegue reconhecer isso. Como a maturidade traz coisas boas pra gente, né? Que às vezes a gente se sente, Ai, ninguém gosta de mim, não sei o quê. Nossa. Então todo mundo pisa em mim, né? Sim, e como eu tenho essa memória muito forte, é como se fosse muito recente esse momento de 20 anos atrás. Sim. E é bom já poder ter tudo isso. A maturidade, essas memórias todas alinhadas, assim, agindo como uma força só. Eu te amo. Eu também te amo. Você acha que você era uma meet girl? Você se reconhece como uma it girl do começo dos anos 2000? Eu acho que na época que eu saía na Capricho, sim. Porque era muito sobre o estilo, né? Porque depois que eu virei da banda, ficou mais assim, Ai, uma artista. Mas porque, né, tinha isso. Só que eu fui pro Rio de Janeiro esse fim de semana tocar coletrux. E vieram umas bichas me falar que eles falavam assim, Gente, esse é o tênis da Love Fox. Ah, é? Aí era assim, era um all-star. Sabe assim? Não era nada demais. Essa é a franja da Love Fox. Era uma franja cortada no cortador de uva. Sabe assim? É muito lindo como você tem, e isso é seu. Você tem essa humildade, assim. Tipo, tudo é muito natural pra você. E você tá, faz 20 anos, influenciando as pessoas. E tem muita gente que é sua fã. E tipo assim, muitas coisas que eu fiz também, E que eu quis ser, era por sua causa. Porque eu era sua fã. Já vou começar a chorar. Para, então me conta de algum look. Como eu te inspirei. Eu tenho certeza que tinha papel alumínio envolvido. Ou cola quente. Na verdade, isso é muito louco. Porque a Estela colocou isso aqui no roteiro. Se tem alguma coisa de moda, hype, que a gente viveu. Que no fundo, você já olhou e pensou. Fui eu que inventei isso. Tem alguma coisa, assim, tipo, muito específica? Que você falou, cara, foi... Desculpa, mas isso aqui fui eu? Não, não que eu inventei. Mas que eu, talvez, usei por muito tempo antes. A sobrancelha descolorida. Ih, tá falando pra mim só porque eu... Ih, o que é? Não, mas é... Mas é... É que era uma época que elas não usavam tanto. E era uma época que era muito moderna fazer. E você já fazia. É. Mas o seu cabelo também sempre foi muito moderno. É que o cabelo, na verdade, ele resiste, né? Então ele resistiu a todas as químicas, inclusive dois permanentes. Sim. Mas o da sobrancelha... Tem uma amiga da Maria Helena, que tava na primeira formação do Cansei. E aí a gente se reencontrou recentemente, sei lá, 2018. E ela falou assim, bicha, você tá muito diferente. Porque é a primeira vez que eu te vejo com sobrancelha e muda muito. Mas isso também faz parte de todas as suas mudanças. Você teve muitas mudanças de look, né? Inclusive agora, que você é uma mulher metaleira, cabeluda, né? Uma clean girl, uma executiva de blazer. E ela me fez vir de blazer hoje. Ela falou, vamos de blazer gravar. Entendeu? E norme core. Eu tô gostando do norme core. Norme core, mas você é norme. É. Um look meio... Seinfeld meets uma mulher francesa mais velha, sem maquiagem. Chique. Sabe? As proporções são essas. Amei. Mas nunca chega nisso, né? É sempre uma versão nossa. Ó, a Estela colocou uma coisa aqui que eu amei. Ela falou assim, eu acho que o mundo pode ser dividido antes de Love Fox e depois de Love Fox. Você acha que mudou a vida de muitas pessoas normalizando a ideia de que ser uma pessoa esquisitona é legal? Com todo respeito. Eu amei que ela colocou isso. Gente, eu acho que esquisito é o melhor adjetivo de todos. Quando alguém fala, ah, é uma festa esquisita. Eu falo, nossa, ótimo. Amei. A pessoa, ah, meio esquisita. Eu acho perfeito, maravilhoso. É isso que eu quero ser sempre. E também não quero muito querer muito, porque aí você não consegue ser o que você quer muito, né? Tem que ser... Não, eu digo... Você não pode querer... Ah, eu quero ser esquisita. É igual você falar, ah, eu quero ser roqueira. É verdade. Aí fica fake, né? É, é uma coisa meio perfil da revista Veja. Ah, é como ser uma roqueira. Aí bota uma foto da Avril, incomplicated. Era assim que era antes. Entendeu? Então, bem boa essa referência, né? É, então ser esquisita é a coisa mais legal do mundo. E tem que ser natural. Tem que vir da pessoa, né? Tem que vir da essência. Mas será que eu ainda sou hoje? Porque eu vejo... Ah, por exemplo, a Sofia Fook. A Sofia Fook foi numa festa ontem. Nossa It Girl. Ela é uma menina, é uma Gen Z, que eu segurei no colo, né? E hoje em dia a gente trabalha juntas. E ela tava numa festa. Aquilo lá é esquisito. Aí eu penso assim, gente, eu não sou mais esquisita. É, porque a gente não consegue entender mais muito as jovens hoje em dia, né? A gente tá meio cansada, cansadona em casa, né? E é o tempo deles. É o tempo deles. É o tempo da juventude ser jovem e da gente seguir com as nossas refs. Da gente ser chique de terninho, gente. Chegou nosso momento. Hidratada. Sim. É, e lembra, a gente fez esse pacto em 2019, porque a gente se reencontrou depois... Você também, numa das suas muitas reinvenções, que você foi morar lá no mato, fez a sua casa. Em 2019, teve um show do CSS. O Cansei fez um show num festival aqui em São Paulo, que foi um grande retorno. E foi quando nós, como amigas, nos reencontramos depois de bastante tempo. Porque a gente ficou uns anos sem se ver, quando você foi pra lá, né? Sim, a gente... A gente ficou uns três, quatro anos quase, né? A gente, quando eu tava me mudando pro Sul, você me encontrou numa padaria e falou assim, usa uma sombra colorida. Então, eu lembrei disso hoje, porque foi a sua despedida, quando você largou tudo, largou tudo, barra, recomeçou tudo pra começar a sua vida sustentável, construir sua casa. A gente fez um date, né? Na padoca. Na padoca. E aí, eu falei, vai de sombra colorida. Aí, as duas... Você foi de sombra azul, sei lá, e eu de sombra rosa. Sim. Que a gente... Era um encontro, né? Então, vamos de sombra. Sim. Né? E você, naquele encontro em 2017, falou, a próxima cor vai ser o lilazinho. E eu não acreditei. O lilazinho bombou. Bombou muito. Até hoje. Até hoje tá bombando. Já é uma cor. É. Igual o vermelho. O lilazinho também é uma cor. Sabe o que eu amo dessa época? Que você foi construir sua casa e tal, foi dar o seu tempo, inclusive das redes sociais. Eu amei que você deu esse tempo das redes sociais. Acho que foi super importante também pra repensar, enfim, fazer tudo. E eu amei que, nessa época, você só se comunicava por e-mail. Sério? Você não lembra disso? Por isso que a gente não se comunicava. Não, pra falar com a... Você não tinha nem o WhatsApp. Pra falar com você, tinha que mandar e-mail. E daí era, tipo, mandava um e-mail, não sei o que, lia. E e-mail, você lê, daí você pensa que você vai... Daí você responde o e-mail três meses depois pra pessoa. E manda foto, né? Então, um anexo. Sim, segue um anexo. E aí a gente ficou usando e-mail, se comunicando por e-mail. E aí você veio fazer esse show em 2019. E foi tudo. Foi o dia mais feliz da minha vida, esse show. Foi incrível. E aí, depois, você foi dormir em casa. A gente fez uma festa do pijama pra se reencontrar. Porque os nossos encontros são todos muito temáticos, né? Agora que a gente tá percebendo. A gente faz um terninho, faz uma sombra. É, é um acontecimento, né, Jaqueline? Você sai bastante. Ah, eu tô voltando a sair, sim. Eu tô gostando da noite de novo. Tá mesmo. Não vou nem comentar, porque ela tá achando uns lugares que são só dela. E aí, nesse dia, a gente fez o nosso pacto de ter cabelo comprido de metaleiro. Só queria lembrar isso. Que foi também um momento de reinvenção. Eu nunca imaginei que esse pacto fosse seguir até o fim. E a gente realmente conseguiu não cortar mais franja. Bom, só queria lembrar isso. Tá, vamos seguir. Vamos seguir. Agora a gente ficou aqui no Kiki, mas vamos seguir com o nosso roteiro. Você acha que se o Cansei estivesse acontecendo agora, que a gente usa as redes sociais loucamente, como teria sido? Porque a Estela colocou isso no roteiro, que é muito bom. Porque o Cansei foi menos internet e mais emoção, né? Você pensa nisso? Nossa, é verdade. Eu acho que ia bombar, sabia? Se o Cansei estivesse hoje. Muito! Até pelo fato do tanto que a gente viajava, dessa coisa meio de estilo de vida. Que, na verdade, nenhuma de nós somos muito boas pra transmitir isso. Mas era uma vida muito excitante. Tinha dias que a gente tava num país e a gente não lembrava onde a gente tava dois dias atrás. Então, eu acho que ia ser muito interessante por isso, assim. Mas eu acho que a gente ia dar uma bombada, sim. E vocês são todas muito engraçadas, muito memeiras, assim, né? Tipo, vocês sempre foram, né? Então, se fosse um momento da internet... Não sendo um momento da internet, eu já lembro de várias coisas de vocês na internet. Porque vocês sempre estavam ali falando alguma coisa engraçada, dando umas entrevistas icônicas que nós temos aí nas redes, né? Do Campari. Do Campari. Do Campari. É melhor entender. Esse Campari! É muito bom se ver jovem na internet, né? Às vezes é meio cringe. Porque tem coisas que você vê que eu tava lá querendo ser alguma coisa. Mas é muito bom quando eu era espontânea, que era na maioria das vezes. Mas você teve um momento... Eu tive um momento de olhar minhas fotos, meus vídeos antigos no Google e falar Ah, puta que pariu, não. Preciso que alguém apague. Mas agora eu tenho muito carinho por tudo. Ai, que bom. Quase tudo. Você tem isso também? Muito carinho por tudo. A gente tem um momento icônico também, que é quando você fez... Eu tinha um quadro na ItMTV, quando eu entrei pra trabalhar na MTV. E aí, todo mundo já me achava foda de... Assim, eu acho que as pessoas, na verdade, tinham um pouco de invejinha. Porque eu tinha acabado de entrar e eu já era amiga da Love Fox. Adoro. Tipo assim, eu cheguei agora, mas eu já era amiga de antes. Eu amo, mas é que você liga muito pra isso, amiga da Love Fox. E eu acho que é só você que liga pra isso. Não, né, Luísa? Todo mundo que tá assistindo ou ouvindo liga pra isso. Tipo, gente, desculpa. Mas eu amo, eu amo. É igual se eu fosse amiga... Mas eu não fiquei sua amiga... Olha, vou falar. Não fiquei sua amiga porque você era a Love Fox. Você que veio atrás de mim, entendeu? Você que quis vir ser minha amiga. Porque eu também era sua fã. Então, mas então só queria dizer isso, tá? Foi você que veio vir me cutucar e falar, oi, leio seu blog, vamos ser amiga. Aí começou a me mandar e-mail, entendeu? E eu lembro que você me mandava e-mail, porque você já era do e-mail nessa época. Você me mandava e-mail, tipo, você tava viajando, tava em Londres. Aí recebi o e-mail da minha amiga, a Love Fox. Ai, cara, eu era muito fã. É muito difícil, entendeu? E aí a gente ficou amiga. E quando eu fui trabalhar na MTV, eu falei, gente, eu sou amiga da Love Fox. Vou fazer o quadro com ela. E a gente foi na 25 de março e você causou, porque era pra... Love Fox escolhe as suas tendências preferidas. E você só queria falar loucura. Então você falava, gente, amarelo tremoço é a próxima cor. Que ela é uma cor maravilhosa. Uma cor maravilhosa. E que depois pegou, porque a Beyoncé lançou, depois lembra aquele clipe que ela tava com aquele... O Lemonade? É, do Lemonade, que ela tá com um vestido amarelo tremoço. Então assim, antes da Beyoncé, que é a nossa rainha, entendeu? É a nossa rainha. Que é o nosso Deus. Sim. E aí, enfim. Guru. Nossa guru. Nessa época que a gente se encontrou com a nossa sombra colorida, que você tava se mudando pra ir construir a sua casa e tudo mais, tava saindo de São Paulo, foi bem uma época também que a gente gravou da lojinha do Enjuei, que é quem está oferecendo esse episódio. Então a gente vai falar um pouco da nossa história com o Enjuei. Não foi que a gente gravou a sua lojinha? Foi, foi que eu tava vendendo tudo. Eu vendi tudo, eu vendi umas três malas de roupa e depois eu... Figurino, né? Vendi figurino, vendi figurino e aí eu peguei esse dinheiro e fui pra Grécia. Ai, eu tinha esquecido disso! Que era bem nessa época que, tipo assim, você tinha... Tava se desfazendo da sua casa, desceu todas as roupas, vários figurinos do Cansei, você colocou lá os seus macacôs. Papel de carta, adesivo. Nossa, é verdade, você vendeu um monte de papel de carta do Japão que tinha. Gente, eu vendi um casaco... Isso eu me arrependo, tá? Não tanto quanto o Roussaint Chalaya, mas eu me arrependo. Eu vendi um casaco, aquele trench coat da Burberry preto, por tipo 400 reais. Então, tem umas coisas... Eu também falei outro dia, escrevi pra Ana do Enjuei e falei, cara, eu já vendi cada coisa, cada oportunidade pras pessoas que dão vontade de ir atrás e falar... Não, me devolve, por favor. Eu devolvo 400 reais pra você me dar esse Burberry. É, porque a gente já botou cada coisa pra vender. Eu construí o Império, eu não enjoei. Sim. Bom, você também, você foi pra Grécia. Eu fui pra Grécia. Isso é mais do que o Império. E eu lembro muito dessa viagem também da Grécia. Gente... Abafa, né? Deixa. Não, não. Isso aí eu nem no TikTok adivido. É, não, não, não. Foi mais um momento da nossa carreira juntas. Sim. Que eu lembro que você fez aquele vídeo da bruxinha que eu amei. Eu falei, gente, a Jana é tudo. Olha as coisas que ela faz. É porque eu trabalhava no Enjuei. Sim, e eu lembro de você de bruxa, porque toda... Eu adoro que você é uma mulher muito profissional e glamorosa, mas quando você faz uma coisa que vai ter um direcionamento, é sempre vamp, é bruxa, é sempre gótica. Sempre foi. Eu amo, porque olha essa mulher. Eu sou gótica. Ela é gótica. E eu sou metaleira. E somos metaleiras góticas. Exatamente. Somos metaleiras. E você sempre foi também, uma metaleira meio gótica. Amo! Aí pula pra aquela calça de arco-íris da Monstro, com a bunda de oncinha. Ela toda de paetê, com óculos desenhado na cara. E a gente tem um cupom do Enjuei, que é pode chegar, que é 50% na sua primeira compra, no valor de 20 a 100 reais. Então vai lá no Enjuei, que é essa plataforma incrível. Enjuei.com.br. Ou baixa o aplicativo, que é perfeito também. Usa o cupom, pode chegar. Compra o que você tá procurando lá. Tem de tudo lá. Bota as suas coisas pra vender. Construa seu império, como nós construímos. Vá para a Grécia. Ou faça o que você quiser. Entendeu? E arrasa, porque daí você vende... O que eu gosto do Enjuei é que você vende as coisas, daí fica lá, Angel Money. E aí você pode passar o Angel Money pra sua conta, ou você pode também gastar ali na plataforma, comprando coisas que você precisa. Que foi como eu comprei minha Yunanas, pra fazer sua B. Que comprou sua Yunanas. Eu já comprei até cômoda. Angel Money, eu já também construí o império do Angel Money. É, mobiliou uma casa. Uma mobili... Mas o que eu mais amo, e eu faço isso, sei lá, a cada 15 dias. Não vou falar que toda semana, porque daí fica um pouco esquisito. Mas a cada 15 dias eu entro e eu fico buscando coisas vintage muito bapho. Aí eu salvo algum... Ah, eu não sei se eu posso falar isso, tá vendo? Porque aí vão ver os meus IEI-ezados. E vão querer roubar os meus vintage. Eu vou, antes desse episódio pro ar, eu vou comprar tudo que tá lá, com o meu Angel Money. E aí, quando o episódio pro ar, vocês não vão mais ver nada que eu IEI-ezé. Adoro, adoro. Ela é muito... Sou muito competitiva com o look vintage, entendeu? Amiga, você agora que fez o TikTok ficar legal, porque o TikTok não era legal até você entrar. E agora o TikTok, você entrou, é legal. E agora eu confio nessa plataforma. Inclusive, eu entrei também só por sua causa. Primeiro pra ver seus vídeos, e depois... Porque eu falei, também quero ser TikToker. Agora o TikTok vai ficar cringe, porque é uma tiazona como eu entrou. Mas você fez ser legal. Eu amo que você falou que eu sou a mãe do TikTok. E é bem mãe mesmo, né? Porque é um post, assim, uma vez a cada dez dias. Não, mas você sabe o que eu tava pesquisando? Porque daí, por sua causa, eu entrei e comecei a ver o que os jovens falam e os memes dos jovens hoje. E eu tinha mandado essa mensagem pra você falando... Luísa, você é meio que a mãe do TikTok. Os gays estão te chamando de mãe. O que tá acontecendo? E você sabia que isso é uma gíria agora do jovem? Significa o quê? Tudo eles falam, ai, minha mãe, meu pai. É uma gíria do jovem. Eu, ó, a Sofia ontem falou assim, a mãe é que sabe costurar. Não, tem esse também que fala a mãe. Mas tem esse que eles ficam assim... Ah, porque eu postei a Bruna Tavares, aí uma pessoa foi lá e falou a mãezinha das makes, entendeu? Então é tipo assim, ah, você é a mãezinha. É tipo, antes a dona é proprietária, agora você é a mãezinha da não sei o quê. Você é uma mãe para mim, você é uma coisa meio assim. Nossa, deve ser difícil pra um jovem ver a gente explicando o meme deles, né? É, mas assim, continuem aí. Porque eu sei que eu sou a mãe... Ó, eu ganhei esse título dos carioques essa semana. Que eu sou a mãe, a Xuxa... Não, eu sou a Xuxa, que também é a mãe, que é a nossa mãe. Que é a nossa mãe também. A mãe... Então eu acho incrível quando alguém fala que eu sou mãe, porque eu amo a Xuxa e ela é minha mãe. Também, né? Também. Que eu sou a... A Madonna também é a nossa mãe. A Madonna é a nossa mãe. E a Beyoncé é o ar que a gente respira. Amo. Ela é mais nossa guru, ela é nossa... É nossa guru espiritual. Ela é a nossa coach. Ela é muito... Cara, a gente já vai falar sobre isso, sim. Mas que eu sou a Xuxa das clubbers. Xuxa, ai, amo! E você, a Xuxa, é a mãe de quem? A Xuxa do skincare. Quem são a Xuxa do... E as bichas vêm te agradecer muito? Então, sabe o que acontece? Às vezes eu tô numa festa e alguém encana em mim e fica assim... Minha pele tá boa. Eu sou bonita de pele. Eu acho muito engraçado. Quando chega uma pessoa assim... Eu sou bonita. Eu sou bonita. Eu fico assim... Eu amo a pessoa surtando e eu fico assim... Você é linda! Tipo assim, é muito bom. Mas você sabia que até a Ana, a Ana do Cansei de Ser Sexy... Ela fica... Quando ela chega perto de você ou quando ela fala de você, ela já começa meio que a... A tocar a pele. Eu sou a mãezinha da Derme. É, Bi, você é a mãe da minha Derme também. Eu sou a mãe de muitas Dermes. Você é a minha irmã da Derme. Irmã da Derme. E eu juro que eu coloquei isso no roteiro. Você é a pessoa que eu mais sofreria se eu não fosse amiga. Porque você é muito legal. É verdade. E deve ser muito triste não ser sua amiga. Além de que você é maravilhosa e dá os melhores conselhos. Inclusive, nós... Não, a gente nos dá, né? Você acha que a gente nos dá conselhos bons? Muito. Você me ajuda muito. Então, mas era isso que eu ia falar. Nós nos aconselhamos com a benção da Beyoncé, que nos ajuda muito. Sim. Será que a gente ensina pras pessoas como que é esse método? Eu acho que sim. Porque vai ajudar. Porque é... Sim, explica você. A gente sempre traz pra... A gente marca um date ali, senta, conta todos os nossos problemas, o que tá acontecendo na nossa vida, né? A gente sempre tem esse momentão, né? Tipo assim, ó... Um dia. Um dia inteiro. Doze horas. Doze horas. A gente tá acontecendo isso... E aí a gente fala uma pra outra, se ajudando, o que a gente faria, não sei o que... Mas aí a gente sempre chega num momento que fala assim, vamos pensar o que a Beyoncé faria? Sim. Como que ela resolveria essa situação? Teve uma vez, ano passado, que eu tava muito brava, revoltada com uma situação. E aí você falou assim, escuta o Renaissance do começo ao fim. Summer... Qualquer? Summer Renaissance. O disco novo da Beyoncé, que ela tá no cavalo, escuta do começo ao fim e depois... Na ordem, sem shuffle. Na ordem. Na ordem, sem adiantar, sem parar, de uma vez só, e depois falar comigo. E aí eu fiz exatamente isso, me acalmei, me inspirei, dancei e mudou, assim. Porque hoje em dia a gente não para mais pra pensar, a gente já vai reagindo. É porque você tava puta e queria mandar uma mensagem brava pra uma pessoa. E aí eu falei, escuta o disco inteiro, a Beyoncé vai te abençoar, você vai se acalmar, e aí você vai mandar a mensagem de um jeito muito superior. E daí você mandou a mensagem, como a Beyoncé faria? Na verdade, o que a Beyoncé faz é que você escutar o disco também, não é nem sobre a outra pessoa, é sobre você se incorporar e se inspirar e pensar assim, por que que eu tô pensando nisso, tá tudo ótimo, eu tenho endorfinas, eu tô dançando, eu me inspiro pelas outras pessoas. E aí você, o problema, nem é mais um problema. E aí faz assim, beijo pros fãs, né? Quando a gente vai ter uma turnê do Cansei? Porque a gente precisa bucar os tickets, a gente precisa tirar férias do trabalho, porque eu trabalho nessa banda. A gente nem falou isso também, que eu sou figurinista e maquiadora da banda. É, e a Jana, ela assim, eu amo, eu amo, a Jana é uma nova integrante do Cansei, que não tem parte na música. Mas assim, né, hoje em dia, é uma grande parte. É, na estética. É, e aí eu gostaria que você falasse, mais do que quando vai ter um show do Cansei, o que que você, você como maquiadora e stylist, como você vestiria cada uma das integrantes? Então, vai ter muita liberdade, porque eu acho que o mais importante... A gente confia em você. A gente confia, não, ah, e a gente confia também nas integrantes. Mas a gente já, a gente já falou sobre isso muitas vezes, né? Vai ter muita liberdade de look, elas vão poder escolher o look. Sim. Mas a pele vai ser glow, bem fresh, entendeu? Então, eu já tô me programando, inclusive, preciso avisar a minha equipe, que quando, né, oi gente, tudo bem, vocês que estão aí, que quando o Cansei sair em turnê, e você já vai dizer pra gente se a gente pode sonhar com isso, pelo menos sonhar, por favor! Ó, hoje o Cansei, eu moro aqui em São Paulo, as meninas todas moram em Los Angeles, cada uma tá vivendo, né, uma vida. O Cansei, a gente parou em 2014. Pra mim, o Cansei super existe, ainda as pessoas acham que acabou. Não acabou, existe. Mas é isso, são vidas que mudaram bastante. Mas a gente sonha em voltar, mas é isso que eu posso dizer, é sobre um sonho. Não tem nada marcado. Eu vou marcar. Chega. Amo! Eu vou marcar essa turnê, e vou trazer em primeira mão aqui nesse videocast, na Bonita de Pele, entendeu? É isso. Eu tô cansada. Mas enquanto essa turnê não acontecer, temos Luísa Matsushita, artista, que tá aí maravilhosa, fazendo coisas lindas no mundo. Eu sou pintora, gente. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou uma pintora. Exatamente, porque a gente ficou aqui falando, ablando, ablando. Mas assim, nós que somos seus fãs também, a gente também sabe isso. E mais pessoas precisam saber também. Você é uma pintora maravilhosa e talentosa. E como pintora, esse ano também eu sei que você tá fazendo um monte de coisa. Tá lá pintando seus quadros lindamente, né? Sim. Acordo todo dia seis pra pintar. E é o que eu amo fazer. É o que eu amo fazer e o que eu quero fazer. Então eu tô me focando nisso agora. Mais uma reinvenção. E me mudei de volta pra São Paulo depois de ficar no mato. Isoladona. Mas aprendi a surfar. E fiz amizades boas. E fiquei mais humilde também, depois de morar sozinha no mato. Eu vou falar. Eu fiquei sim. Quem me conhece sabe. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. E é legal, né? Você tá nessa fase agora. Então, isso... Talvez as pessoas não saibam. Porque quando elas pensam em você, elas também pensam ainda você lá no mato. Que foi um momento super importante. Mas agora você também tá recomeçando, de alguma forma. Voltou pra São Paulo. City Girl. City Girl de novo. Né? Mais artista do que nunca, pintando seus quadros. Então assim, óbvio, a gente brinca, fala quando vai ter turnê do Cansei. Mas você tá trabalhando pra caramba também. Sendo essa artistona, né, minha amiga? Sim, todo dia. Linda. Perfeita. Obrigada, B. Te amo muito. Também, bicha. Obrigada por me chamar. Eu amo te acompanhar. Você, eu acho que você é a rainha da reinvenção. Você vai com tudo e você faz tudo acontecer. E é uma grande alegria ser sua amiga. E a gente é amiga de verdade, né? A gente é amiga de verdade desde quando a gente trocava e-mail, né, querida? Sim, desde o esmalte azulzinho. Foi em 2009 que a gente ficou amiga. Foi. Faz o quê? 14 anos? Faz. Eu lembro que antes daquela... Eu não sei quantos anos. Eu não sei fazer conta. É, nem não. Mas quando a gente... Você me convidou pra participar daquele quadro da MTV do Amarelo Tremosso. Eu fiz... Eu tava numa onda meio patisserie. Eu fazia tortos. E eu falei, vem comer um Madeleine, aquele assadinho. Aí você falou, ah, eu não posso, não dá tempo. Mas eu ia fazer um assadinho. Ah! Como assim agora que eu te conheço que você ama bolos? Acho que você tava ocupada mesmo, né? Nossa, devia estar, né? Não, mas sabe o que eu acho? Eu devia ter ficado muito apavorada. Que, tipo, você me chamou pra ir na sua casa. E eu falei, não, então... Porque eu também tenho esses arrependimentos. Não, é que é muita coisa de jovem. Cara, vai lá. Então, ó, vamos terminar com essa dica pro jovem, entendeu? Se você ama alguém e admira alguém. E alguém te chamou pra fazer um negócio, vai. E vai com medo mesmo, mas vai. Vai, é. Faz acontecer, não fica... Porque depois a gente se arrepende, né? Sim, e tudo bem chorar e ser você e ser do jeito... Aquela, né, que acho que todo mundo chora. Ser você, passar vergonha, entre aspas. É legal você ser autêntica e ser quem você é. Porque não tem como ser outra pessoa. E se você coloca aquela armadura de... Eu sou muito segura e falo sem tremer. Todo mundo percebe. Então, vai com medo mesmo. Vai capotando, vai chorando, vomitando, diarreia. Vai, apenas vá. Né? Ó, teria sido tudo se eu tivesse ido lá ver o Hussein Chalayan e o Mike D. E estaria vomitando também. E eles... Com certeza não teria sido a primeira vez. E com certeza eles ainda querem te encontrar, tá? Então, eu acho sim que tem que mandar uma mensagem pra eles agora. Eu vou mandar e eu vou gravar tudo no TikTok. Ai, faz isso. E aí, se não tiver resposta, também gravo. Porque, né? O não a gente já tem. E eu vou mandar uma pra Courtney Love pedindo pra ela me seguir de volta. Ai, amo! Falar, pô, agora que você já deu um follow, segue de novo. Tá bom. Tá? No próximo podcast ou videocast ou live, a gente conversa sobre isso. Então, vai. Vamos terminar, então, com uma trivia. Porque a gente queria muito ter esse momento talk show. Já que temos esse talk show. Então, vamos lá. Luísa, drag preferida. Alaska, e você? Kátia. Eu não me conformo que a dela é Alaska. Como assim? Nada contra tudo de bom pra Alaska, mas... Anything is possible. Então, mas a minha é a Kátia. Tá. Eu sabia disso. É muito foda, porque a gente tava almoçando semana passada e eu falei, qual a sua drag preferida? Foi assim que criou. É. Foi assim que apareceu essa trilha. E eu sabia que a dela era Kátia. É, não. Daí eu não fazia a menor ideia que a sua era Alaska. Nunca ia pensar. E você me manda essa. Sabia que a minha era da... Eu tenho cara de quem gosta de Kátia? Bicho, é total. Eu sou meio Kátia. Inclusive no look. Ah, legal. Boate preferida dos anos 2000 barra 2005. Você que me mandou colocar isso. E 2005 barra 2010. Tá. É pra responder o meu, né? Ó, a minha era o Milo Garage. A minha também. Sério? Mas eu ia de quarta, você ia? Ia de quinta. Separadas por uma festa. Isso é uma coisa muito de quem cresceu em São Paulo. Que o Milo era o lugar underground, indie. Na verdade, era indie na quinta e no sábado. E na sexta, quinta, sexta e sábado. E emo na quarta. Porque eu era emo. Ó, exclusiva. Coenda, que você era emo. Eu não peguei essa fase. Melhor amiga do Lucas Fresno. Eu sei tudo. Você sabe. E você sabe que nós éramos melhores amigos. E o nosso sonho era conhecer o Cansei. Gente. Amo. Você sabe. Depois eu queria saber mais do seu look emo. Mas a gente tem que acabar. É, ó. A gente tá sendo pressionada. Melhor boate de 2005 a 2010. Eu amava o Bar Secreto. Nossa. Amava. Amava também. Quando era meio no começo. Mas eu amava o Glória. Amava o Glória. Era muito grande o Glória. Eu amava o Glória. Eu era do Glória. Não posso falar que eu era do Bar Secreto. Você era a gayzinha do Glória. Eu era a gayzinha do Glória total. Altas histórias. Tendência preferida de 2009. O que a gente fez isso? Tendência preferida de 2009. Olha que relevante essa pauta. A minha é qualquer coisa que as Olsen usassem. Amo. Inclusive, quando eu entrei no TikTok por sua causa, eu percebi que eu sou tia Zona cringe mesmo. Porque eu fiquei dando busca em Gêmeas Olsen e Alexa Chung. E aí eu falei, cara, eu tô muito presa em 2009. Tipo assim, pra sempre. Eu sei qual que é a sua tendência preferida de 2009. Aquela bolsa da Alexa, da Mulberry. E hoje em dia, eu venci na vida. Fui lá e comprei, finalmente, a minha bolsa da Alexa Chung. É, It Girl favorita. It Girl? Hoje? Você? Não, para, Luísa. Ai, bicha, mas eu conheço você. Não. Ai, eu amo que eu sou It Girl agora. Em 2010, 2009. Eu gostava das Olsen, mas elas já eram... Elas eram... Elas já eram misteriosas em 2010. Elas eram misteriosas. Pra mim também, Olsen. Ai, sabe quem eu gostava? A Jennifer Brill. Quem é essa? É uma... Hoje, eu não sei o que ela faz. Ela já foi namorada de um fotógrafo cancelado. A Jennifer Brill. É muito indie, né? A gente vai colocar uma imagem dela. É uma imagem... É uma coisa meio... A galera de Nova York dos anos 2010. Sabe quem era a minha It Girl favorita? Lindsay Lohan. Obviamente, porque eu sou canceriana. E ela é canceriana. Ela causava... Causava, aliás, bastante. E eu amava. E eu tenho uma história com a Lindsay. Lembra que ela veio pro Brasil e eu fiquei colocando no Instagram. Por favor, alguém me apresenta pra ela. E aí fizeram uma reunião pra perguntar se eu queria ser amiga da Lindsay no Brasil. É muito boa essa história, mas é... Para. Conta no TikTok, eu edito. Tá bom. Você edita, tá. Ah, é verdade. Você vai me ajudar e eu vou contar essa história. Quem é a sua diva pop hoje? Além da Beyoncé? Ai, bicho, eu não sei de quem que eu gosto mais. Gente, a menina não sabe de quem que ela gosta. Você me fez fazer essa trivia? Bicha, mas essas perguntas, assim... Eu gosto das mesmas pessoas que eu gostava. Tipo a Karen O. É, então. Então, mas quando eu tava fazendo, eu tava pensando nisso. A sua diva pop é a Karen O. É a Karen O. É. E a minha, assim, raiz mesmo... Shakira. Não, quem me criou foi a Madonna. A Madonna me criou. Mas hoje em dia, hoje em dia eu sou cadelinha. Hoje em dia eu sou cadelinha da Beyoncé, mais do que tudo. Três personalidades da noite que formaram o seu caráter. A Marcelona é uma das três. A Marcelona. Sabia. O Johnny Luxo. O Johnny Luxo, melhor pele do Brasil. Michael Love, tem várias. Pele mais saudável do Brasil. Eu lembro de várias. Eu amava a Michael Love. Michael Love, né? Bem você, né? Quando você era roqueira. Aí a Elo Aligena, melhores looks. Elo Aligena. Elo Aligena. Melhores looks. A Elo Aligena, incrível. Às vezes é... Ah, Márcia Pantera, icônica também. Bom, gente. Fomos criadas por pessoas ótimas. Clubbers. Bianca Palomino. Érica Palomino. Érica Palomino. Pra gente, a gente já falou dela várias vezes. Bianca Exótica. Sim. Todas. Antônio Farinati. Antônio Farinati. Site preferido. Você que me fez colocar essa trivia, que era a site preferido de 2010. Olha como a gente é antiga. A gente faz uma trivia em 2023 das coisas que a gente gostava. em 2010. Ninguém vai assistir essa trivia. Ninguém vai. Existe site. Ó. Existe site. O meu preferido é bonitadepele.com.br e enjoei.com.br. O meu é astro.com. Tá bom. E é isso. Gente, essa era a nossa trivia. Acabar em site preferido. Não faz nenhum sentido. Astro.com. Astro.com. Uns gráficos dos anos, assim, 96. Eu te amo muito. Obrigada que você veio no primeiro videocast da Bonita de Pele. Obrigada. Boa sorte nos videocasts. E muito obrigada por me chamar e por democratizar o skincare no Brasil. A última coisa que eu quero te perguntar. Onde que as pessoas encontram Luisa Matsushita? Na internet. Na internet. É no TikTok. Que é o mesmo do meu Instagram. Que é Luisa underline Matsushita. Luisa com S. Só no TikTok. E no Instagram também. É. No TikTok e no Instagram. E a Bonita de Pele você encontra no Instagram. Bonita de Pele. Você encontra a Bonita de Pele no TikTok também. Bonita de Pele. Você encontra a gente no nosso site. Bonita de Pele.com.br. A gente tem newsletter. A gente tem agora esse videocast. A gente tem conteúdos de beleza incríveis todos os dias. E eu quero agradecer o Enjoei que apresentou esse primeiro episódio. Um beijo pro Enjoei que inclusive tem uma fanfic na internet. Que é a empresa do meu pai. Porque uma vez eu inventei essa fanfic. A gente nem falou de fanfic também, né? Mas um beijo pro Enjoei. Usem nosso cupom lá. Que pode chegar nas suas compras de 20 a 100 reais. Primeira compra. 50% de desconto. Beijo pra todo mundo. E até o próximo videocast. Beijo. Linda. Te amo. Te amo. E até o próximo videocast.